Música Após nove meses consecutivos de taxas negativas, período em que acumulou perda de 25,6%, em março a produção industrial do Amazonas voltou a crescer e registrou aumento de 22,2% em relação a fevereiro. Foi o melhor desempenho entre os demais estados do país. Mas se comparado ao mesmo mês do ano passado, o setor industrial do Amazonas recuou 10,2%. Já o índice acumulado nos três primeiros meses do ano apontou recuo de 22,1%. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor registra perda de 18%. O setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos ajudou a puxar a queda na produção. Música